Salve, salve galera! Beleza? Barão Pés na área com mais um vídeo de Pés Mobile 2021. Galera, o vídeo de hoje aí, tá aglutado pra vocês aí, um técnico aí, retranca total, total, total. Sempre focando aí em trazer novidades, técnicos, jogadores, o que você precisar do jogo, beleza? Encontrei uma formação diferente, a gente traz aqui no jogo pra rapaziada. Talvez aí, se enquadre na sua jogabilidade, no seu estilo de jogo. Deixa o like, se inscreve, compartilhe, chama um amigo pra conhecer o canal do Barão, que é só aqui no canal que a gente tem todos os tipos de conteúdo, beleza? Vamos lá rapaziada, mais uma vez aí, peço pra vocês dar uma moralzona aí, volta a poupa de alcançar 12 mil inscritos aí, que poder fortalecer, vai ser fundamental, é pro canal tá sempre crescendo mais e mais. Aqui ó, gestão do clube, como vocês podem ver aí galera, 3-3-3-1, beleza? 3 zagueiro, 3 volante, 3 meios de ligação e um centroavante, beleza? Beleza, essa aí é a formação mais fechada do jogo. O técnico que se chama aqui, Jota Laporta, sempre lembrando, quem já tiver o Jota Laporta, precisa liberar ele, pra ele tá vindo de novo. Eu peguei esse técnico, foi agora dia 19 do 11, eu vou postar esse vídeo provavelmente no sábado, então, dia 19 do 11 eu peguei ele, então ele ainda tá no jogo, então libera se você tiver ele, que vem com essa formação, beleza? Gerenciamento dele é muito bom, 820, já vem topzera demais aí. O técnico, se não me engano, é do Leeds United, da segunda divisão da Inglaterra. Argentino, 3-3-1, por um monte disso, sim. Retenção de bola, passe curto, centro, posicionamento flexível, então os jogadores mudam de posicionamento muito ali na hora da partida. Aérea de contenção, precisão, beleza? Esse aqui é o estilo ofensivo dele. O estilo defensivo dele aí, retenção, passe curto, centro, mesma coisa do defensivo, basicamente. Beleza? Esse aqui é do contrato. E, fora isso, vocês podem estar mudando aqui também, galera. Caso você não queira usar três volantes, você pode estar usando três meios de ligação, ou dois meios de ligação e um volante, beleza? Caso vocês queiram. Aqui você pode estar mudando para meio atacante, se quiser usar meio atacante também. E nas pontas, meio de ligação direita e meio de ligação esquerda, beleza? Vocês podem estar mudando também. E aqui na frente, você pode estar usando o segundo atacante. Para você achar que o centro de almoço fica muito perdido lá na frente sozinho, usa ele aí como o segundo atacante. Eu ainda não testei. Vou estar testando ali para estar farmando, sei lá, talvez no modo com. Dá para segurar mais o jogo ali atrás ali, beleza? Depois eu trago para vocês o que eu achei. Quem já usou também, deixa nos comentários o que achou aí do treinador. Jota Laporta. Mais uma vez para obter ele aí, precisa estar liberando o outro Jota Laporta, caso você tenha. Tem uma outra formação dele, se não me engano, é 4-4-4-2, algum outro tipo assim, beleza? Então é isso aí, galera. Vídeozão aí. Uma curiosidade aí, basicamente, dos técnicos aí com formações diferentes. Sempre trazendo aí para manter vocês informados. Espero que tenha gostado aí do vídeo. Espero que ajude algum amigo nessa formação. Para quem gosta de jogar na retranca. Ou para quem quer farmar também. Eu acho que pelo que eu vi aqui, parece ser muito boa para o farm, beleza? Ela parece basicamente uma árvore de natal invertida, né? De cabeça para baixo, mais ou menos isso. Beleza? Então é isso aí. Mais uma vez, deixa o like, se inscreve, compartilhe. Sempre tendo novidades aí no jogo técnico-jogador, eu vou estar trazendo aqui no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso aí, beleza? Fica na paz. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui! E aí E aí E aí E aí